Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda hoje aqui em Brasília. Quem tem as informações ao vivo do Palácio do Planalto é o João Pedro Neto. João. Oi, Jaime. Bom, a presidenta Dilma Rousseff está aqui no Palácio do Planalto. Ela se reúne agora pela manhã com o ministro-chefe do gabinete pessoal da presidência da República, ministro Jaques Wagner. Na madrugada de hoje, depois da votação na Câmara dos Deputados pela abertura do processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff, o advogado-geral da União, ministro José Eduardo Cardoso, afirmou que Dilma Rousseff deve se manifestar sobre a abertura do processo. Jaime. Ora, João, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Foi um fim de semana triste para alguns países como o Japão e o Equador, não foi? É isso mesmo, Jaime. Infelizmente, aí o governo brasileiro divulgou nota transmitindo aí as condolências e a solidariedade aos familiares das vítimas dos terremotos que atingiram neste final de semana o Equador e a ilha de Kiocho, no Japão. O Ministério das Relações Exteriores também manifestou pesar pelo tornado que atingiu o município de Dolores, no Uruguai, deixando aí quatro pessoas mortas, centenas de feridos e causando muita destruição na cidade. O Brasil enviou mensagem aí empenhando a sua solidariedade ao governo uruguaio. Jaime. João, obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. Bom, economia. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a inflação medida pelo índice de preços ao consumidor semanal desacelerou na segunda prévia do mês na comparação com a primeira, ao passar de 0,48% para 0,45%. O que mais influenciou o resultado desta semana foi a alimentação. A taxa recuou de 1,22% para 1,07%, com destaque para as frutas, que subiram menos na semana passada. Também registraram um decréscimo em suas taxas de variação os grupos Habitação, Educação, Leitura e Recreação, Comunicação e Despesas Diversas. E durante a noite deste domingo, a Câmara dos Deputados aprovou a admissão do pedido de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. O processo segue agora para o Senado, onde terá o mérito julgado. Vamos conhecer como será o rito nesta casa. A Câmara aprovou a admissão do processo que vai agora ser encaminhado ao Senado, casa que tenha decisão final. No Senado, o processo vai ter de seguir um rito. O presidente da casa, Renan Calheiros, tem de pedir aos líderes de partidos indicação de nomes de senadores que vão compor uma comissão com 21 integrantes titulares e 21 suplentes, proporcional ao tamanho das bancadas. Instalada a comissão, são eleitos o presidente e o relator e em 10 dias a comissão deve elaborar um parecer para ser votado no plenário. Ali, se não for alcançado o número de 41 senadores pelo recebimento, o processo é encerrado. Caso este número seja alcançado, a presidenta é afastada por 180 dias e assume interinamente o vice Michel Temer. Aí também começa a ser contado o prazo de 20 dias para a defesa da presidenta. Período em que são apresentadas provas e ouvidas testemunhas, inclusive a própria presidenta que pode falar no Senado Federal. Mas ela não é obrigada a comparecer, ela pode se manifestar pela defesa. O líder governista na Câmara disse que o governo está tranquilo e vai continuar lutando contra o processo de impedimento. A luta continua nas ruas e no Senado. Nós vamos fazer um processo de mobilização social grande, dialogar com o Senado e o Senado pode corrigir essa ação dos golpistas que foram capitaneadas por aqueles que não têm autoridade moral para falar em ética. E apontar as falhas do processo aprovado na Câmara dos Deputados e ter a oportunidade de apresentar a defesa da presidenta fazem parte da estratégia do advogado-geral da União para evitar no Senado o impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Indignação e tristeza foram os sentimentos expressados pelo ministro da Advocacia-Geral da União sobre o resultado da votação na Câmara dos Deputados. Tanto pela rapidez com que o processo foi tocado pelo presidente da Casa, Eduardo Cunha, que teria agido por vingança, quanto pelas discussões que não se basearam no relatório aprovado em comissão especial. Efetivamente, ninguém discutiu os fatos que são o objeto da acusação. As falas, os debates giraram sobre tudo, mas não sobre os argumentos, inclusive sobre as falhas do relatório que foram levantadas pela defesa. Isso nos mostra com muita clareza, e essa é a razão da tristeza e da indignação, que a decisão que a Câmara tomou na noite de hoje foi uma decisão de natureza puramente política. E não é isto o que a nossa Constituição prescreve para um processo de impeachment. O ministro afirmou que o que houve na Câmara foi um atentado à democracia, ao voto de 54 milhões de brasileiros e à Constituição, e que a presidenta não cometeu o crime de responsabilidade. Cardoso disse também que Dilma Rousseff não fugirá da luta. Se alguém imagina que ela se curvará diante da decisão de hoje, se engana. Ela lutará com todos aqueles que defendem a democracia no Brasil. Ela lutará com todos aqueles que querem a manutenção do Estado de Direito no Brasil. Ela lutará com a mesma aberturação que ela lutou e coragem que ela lutou contra a ditadura, para que mais uma vez o Brasil não sofra o golpe de Estado. José Eduardo Cardoso defendeu que o julgamento começa no Senado, onde o governo espera ter mais oportunidade de defesa. Em relação ao Senado, eu acho que a principal estratégia é mostrar a fragilidade do relatório que foi aprovado pela Câmara. Se os senadores derem um pouco de atenção à leitura disso, e sei que o farão, é que o relatório não sobrevive. Não há como. O advogado-geral da União adiantou que o governo não descarta a possibilidade de entrar novamente na Justiça quando julgar necessário. A não observância da subsunção, da adequação entre fato e lei, isso pode ser discutido no impeachment. Nós não discutimos isso do judiciário ainda e podemos fazê-lo na hora em que acharmos que devemos fazer essa discussão. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades do Executivo Federal.